MÚSICA Autorizado, lançou na área, Thiago! Gol! Quarta-feira tem clássico, hein? Fanilçá vai bater, cruzado! Gol! Doceira! Thiago Fanilçá! Deusa, avalendo, Liga, voltou para a área, subiu Thiago, de travessa no travessão! Passa por todo mundo, sobrou com o Marinho, olha a chance do gol! O Fernando Praspegou, ela tá viva e salva bem demais a defesa do Ceará! Thiago subiu muito, toco! Entra o Leão, já bota no vazio! Vem o Bragantino, trava! Aí o Marcos Rocha faz a interna com o Marinho! Aí o Zé Rafael, tabelinha feita, o Willian, pra esquerda, boa, boa, dá pro Scarpa, tem cruzamento! Checa! O Bragantino conseguiu fazer o corte, olha o contra-ataque do Santos, cai o Jorge! Trava bem o Thiago, recupera! E o Gustavo Scarpa consegue até fazer o cruzamento! Tenta novamente aqui, Gabriel Silva, arranjar espaço para ali para a finalização e o corte! Grande oportunidade, mais uma, está para trás! O que é que o Oswaldo vai fazer? Não, não é nem! Dá pra sair jogando aqui na Floresta! Trinta e cinco pontos, a pro Tirabola fica com ela! Dá pra ganhar, o Miguel não dá! A enxertação do Matheus pelo meio! E a batida vai sobrar! Desviou, Thiago tira! Oswaldo passa, pelo meu tem o Romarinho! Vai na marcação, Thiago foi no Sá! Bola no pé do Oswaldo, o que é que o Oswaldo vai fazer? Tentou passar, viu, Pony o Sá! Bola pra trás, não é? Tentou, cadou o gol! Sabia, toda a área! Bola no capo mesmo! Tá, combinação com o Bruneric! Sessão do Bruneric, já tentava olhar para a polícia! Grande corte! Tem o Sá um pouquinho mais atrás, o Ceará tá tocando pelaquele campo de defesa! Ó, faltam nove minutos pra acabar o tempo regulamentar, hein! Muito marcado! Começa de novo o Ceará! O tempo vai passando! Pega! Você falou um pouco na defesa do Inter, que está querendo que é uma das minhas vazadas! Desculpa! Thiago lança lá da defesa, coloca o Wesley pra correr! Hoje, depois em 2013, reformula completamente o time do Torquista de Rio da Palma Bruna! Precisa disso também! Thiago para o Sá! Pela direita na bola! Faz o lançamento aqui pelo lado de... O dia do Sol, mostra nem essa mobilidade pra jogador ser doado, pra se apresentar! Avança, entre o protocolo, o volante é São Paulino! Dorão, vai carregando! Ativa de contato, tomando com o papo, não consigo girar no pivô! E aí, o esticão pra corrida do Léo Chul! Gabriel, Pedro, gira, protege, usa o corpo, o peso, cai esse rique! Pessa a manhã, por cima! Ela fica com o Atlético! O Atlético pressiona, Carlos Eduardo, larga o pé direito, bateu pro gol! Tem de trás, tem de trás! E agora, atenção! Não consegue, amor! Vai estourar aqui pra Gabriel, grande forte! Grande ali a defesa! Thiago pegou, sobrou, bateu pro gol! Olha o Thiago, retoma pra ele pro Ceará, dá uma de lateral, zagueiro do Ceará! Inverte essa bola, vina! Evita a saída, coloca pro meio da área! Chegando o Léo Cittadini! A empiada pela ponta esquerda, Vitinho, cruzamento pra trás! Pegou mal na bola! Thiago, o Pagno Sato sai jogando! É a hora, é a vez! Chega pra cortar a mão, pariu! Pela volta pro Patrick, tenta fazer a bola longa! Esquena, a hora não chega! Sai da do Thiago, 32 minutos! Lá para o Brasil! Está a TV, valeu lá! Fica do Thiago! O Thiago jogou pelo alto! Tem ganho, muitas vezes, as segundas bolas, né? Valmeiras não tem ganho de segundas bolas, não tem criado situações ruim. Agora atenção, pode ser aqui o gol do Ceará, o remate que def... Qualquer outro movimento e qualquer solução melhor do que essa, o Dinei, o Ceará vai ganhar o jogo! O Bahia agora quer o gol! Cruzamento pra área, chega ou panuça, tira de cabeça! O Vasco que vive... É eterno o problema! Tem cruzamento, Pedro subiu, o Thiago tira! Viva! Autorizado, partiu, levantou, segura atrás! Segue a fita em cima do seu pelo, joga, o Pedro segura atrás! No toque de cabeça! Thiago chegando mais um... Ah, Flapinho, some, lá vem a cobrança! Pro banhoça! Foi uma maneira, partiu pra cobrança, levantou, segura a trave, Thiago... Tchau, tchau!